Música Lía Hiraknei, Hato José Partido Político Tolo Hanessam, Partido Freitelin, CNRT no Partido Democrático e o programa Grande Entrevista e Estúdio 2 GMM Bebora Dili, quinta-feira, semana-nei. Vamos pôr o nosso orgulho de lado, o nosso protagonismo de lado, vamos falar para um outro. Mas que certo que dói. Eu tenho esta esperança. Pode. Eu tenho esta esperança de envolver pessoas que podem contatar, que parece não ser estranho para estes personagens, não é em conflito, não é. Nas duas diferenças. Mas se envolvemos pessoas estranhas, que nem um nem outro pode confiar, não vale a pena a gente. Não vale a pena. E a política ainda tem que compreender. E também tem que haver a divergência, pois é parte, ponto, ângulo positivo, e nunca haverá diferenças, mas não é mesmo que a gente faça para a Itá. Itá é século XXI. Também, em um momento, existe maturidade. Maturidade, não é. Lá os instituições, mas não é mesmo que parte da estrutura, da instituição. A União e o Partido Político, isso tem que morrer lá, não é? Quase, não é. E o fato, em que o secretário-geral do Partido Democrático, António Conceição, que a loja até tem, a Bela diversifica o povo, mesmo em que a divergência política. Se a diferença, estamos a questões de princípio, não é boato normal, na vida da democracia, também tem que ser respeita. Agora, o boato é fundamental, mas a Bela usa o dano, a nossa meio-vida, para depois travar o processo de desenvolvimento. A falta de desemplos, a nossa situação, na Bela, que é Italao, Roça, 2018, maio de 2020. O governo é incompleto, mas a finalidade de 2018, a forma do governo, a nossa trabalho, a nossa forma de trabalho, a nossa vida, não é? Porque, não é? Isso tem que ser concretos, isso tem que ser enraído à vingança. Não é? Isso tem que ser coragem, não é? Não é? Depois, não há consequência, mas o sumbo do orçamento é de 2020. Então, o processo não é separado. Também não há diferença normal, mas o governo não sacrifica pouco. Equipo Cobertura, GMN.